É isso. Então, por favor, William Betto, Placa Luminosa e Rádio Táxi, juntos aqui no palco do Faustão Navande. Vocês, hein? Meu amor, vocês. Olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim, é o fim da aventura humana na terra. É o fim, é o fim da aventura humana na terra. A última astronave, Eva, além do infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante, Eva, me envolve com teu campo, Irina. A força pra viver pelo espaço de um instante. Afinal, não há nada mais que o céu azul pra gente lá. Sob o rio Peirute ou programa do montão. Minha vida é um flash, 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 flash. Controles, botões, antiatómicos. Para mim, meu amor. É o fim, não me sei, até que é sim. Sua grande humilha será. E a 한다 humilha será. É o fim, não me sei, até que é sininho. Sozinho com você Voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço De um escante Eva Corre com teu corpo e vida A força da vida Eu vou te ver Eva Eu vou te ver Eva 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 Rádio Taxi, Placa Luminosa, juntos!